Ok Vou mostrar alguns dos meus desenhos Meu desenho lindo E é isso Vamos para o primeiro caderno Não pergunte porque eu fiz isso Eu era uma criança então Não me engano Para saber que era um caderno de artes Acho que era por isso Esse foi o primeiro desenho Tecnicamente não o primeiro desenho Do meu desenho Assim porque eu já fiz um desenho muito pior Eu gostava muito de Undertale E minha passada favorita era Frisk E como eu assistia outros universos alternativos E tinha uma de bailarina Aí eu fiz esse universo de Undertale Que é o Dunstale Pergunta Pergunte Meu Deus Ah Esse daqui é literalmente para significar Meu amigo Junto com as outras meninas que não gostava dele E a gente corria atrás dele só para poder Só isso, acabou Eu tentei desenhar a antena A antena Eu tentei E eu coloquei aqui a anima e mangá aleatório Porque eu esqueci o nome Mas era para ser a antena De Cavaleiros Zodíacos É uma personagem do meu canal A Uni Ela é um unicórnio Uni, unicórnio Esse é o Doji O namorado da Uni Que fofo Eu achava fofo Esse é o Max Era um personagem do meu canal Muito antigo Não sei se eu faço ele de novo Mas ele era tecnicamente um rival do Tete Que é um urso negro do meu canal Eu planejando a minha roupa Para eu ir para uma festa do colégio Como eu disse Eu amava um Dertale Adorava Na verdade até hoje amo Eis que eu tento desenhar um lobo E atravessa o papel Esse personagem Ele é o Thor Jack Que nomeia ele Quando as pessoas Eu gosto de nomear muitas coisas Jack Os olhos Que eu ficava treinando os olhos dos personagens E tem uma mancha preta aqui Meu Deus Uma Vitória Regi Uma personagem Eu dei o nome dela de Nick Mas o nome dela de Nick Veio da inspiração do anime Mirai Nick Animanga Não dá para se perceber Não pergunte Eu na época Amava desenhar um unicórnio Adorava Eu lembro que a Alice Ela me pediu Muito, muito Para eu fazer um unicórnio Até hoje Fico devendo para ela Para eu fazer um unicórnio E eu não fiz um unicórnio para ela até hoje Desculpa Alice Pokémon Eu tenho cartinha Pokémon Aí eu pegava essas cartinhas Pokémon Colocava aqui do lado E ficava desenhando o personagem Esse é o resultado Esse é o resultado Resultado E esse é o resultado Aqui tem o Charmander Também eu fiz a mesma coisa Peguei a cartinha Pokémon Virava e colocava assim E viria e desenhava O Charmeleon Fiz a mesma coisa E o Charizard A mesma coisa também O pescoço dele está muito Esse daqui é a inspiração de um anime Mas eu fiz do meu jeito Mas eu fiz do meu jeito Essa personagem também é de uma anime inspiração Que eu fiz do meu jeito É de Darlene de France É, é assim depois É literalmente Darlene de France A história da Nia A história da Nia 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 Não, Nia Foi mal A história da Nia Ela É a Nia Esse daqui é meio que o irmão dela Esse daqui É qualquer um Essa é a Nia Esse é o irmão dela Esse é o irmão dela Representando minha amiga Alice Ela ama dinheiro Como dá para perceber o que está acontecendo aqui Vou nem explicar Esse aqui eu lembro que era um dos meus orgulhos Que literalmente tinha dado muito trabalho para fazer quando eu era pequena E era meu orgulho Esse desenho ainda me dá agonia A pedra da personagem está quebrada Isso daqui é meio que uma porcentagem 100 90 80 50 50 E 0% Quando eu estou brava Aí aqui fica os 0% Folha em branco Incompleto Incompleto Ah sim Isso daqui é negócio de Coreia Se você entender aqui Isso daqui é um coração, tá bom? Ah, eu fiz aqui Japão, Brasil e Coreia Aí como é que eu fiz desenho? Aí como é que eu fiz desenho? Pois é Eu era Eu gostava muito Mas muito De BTS, Twice V.A.V. Wolf E vários outros grupos Do K-Pop Eu amava Junto com a minha amiga Uma outra amiga minha Aí eu fiz Eu vi que isso daqui era um coração Aí eu vi que tinha alguns desenhos disso Aí eu fui E fiz desenhos Incompleto Isso me dá agonia até hoje Mas deu trabalho E quando eu era pequeno isso tinha me dado orgulho Mas hoje em dia eu olho e fico pensando Por que eu fiz isso? A dama e o vagabundo Pois é, eu queria fazer um cachorro de dama e vagabundo Só que depois eu desisti e fiz isso daqui Quem já jogou o jogo Fogo e Água? Eu já joguei Eu já joguei Bom, talvez vocês já jogaram Mas tudo bem E eu fiz os quatro elementos Terra e ar O ar muito claro Essa daqui até hoje eu vou recolher a personagem mais fofa que eu já desenhei Em minha opinião Sei lá, ela tá muito fofinha Esse daqui é um universo Ela tem um outro jogo de Undertale Foi para o Tobe Fox Esse jogo Eu ainda tô assistindo o Tobe Fox De novo É o Death Star Wars Aí tem São três personagens Esse personagem aqui é o mais fofo que tem Ele é parecido com o Ezreal Só que ele não é o Ezreal Ele é muito fofo O que é que eu posso dizer? É uma série que eu tava tentando fazer de gacha Aí, né? Só que não rolou essa série que eu tava tentando fazer Não colou bem Porque ela saiu errada Aqui é literalmente Meus amigos da vida Que eu fiz em modo animal A Uni Era a Shailene Uma amiga minha Essa sou eu Esse daqui era um amigo meu O Gabriel E aqui era meu primo Aí tá aqui os nomes dele O Dog A Wolfa O nome da minha personagem antigamente Era o Wolfa Baixa Memória Esse nome não existia, mano E até hoje eu fico me perguntando De onde é que surgiu esses nomes A terceira é a Uni E Wolf GR Wolf Games Hacker Beautiful Trabalho da escola Ignore Meu segundo orgulho Eu lembro que isso daqui eu tava fazendo porque eu tava no médico Aí como eu tava no médico Não tava sem nada pra fazer Eu fui Puxei Puxei da minha mochila Um caderno E um sapo de cor E fiquei fazendo Um desse daqui Um desse daqui é a letra Mighty Fox Inspiração de Five Nights at Freddy's Meu primeiro desenho de gacha Eu tentei fazer um desenho de gacha E esse é o resultado E esse é o resultado Como eu disse o nome da minha personagem Era o Wolfa Baixa Memória Então eu coloquei o Wolfa Baixa Memória Esse daqui é o Bear Esse é o urso negro que tem no meu canal E ele fica na parqueza de sonhos Incompleto Pra quem tem irmão Muitos irmãos Ou muitos primos Sabe Sabe que quando é pra dividir algo É bem complicado Como eu não tenho irmão Sou filha única E eu tenho muitos primos Quando a gente tá numa mesma casa E vai ter doce E vão comprar doce pra gente A gente fica assim Ai divide pra mim Divide pra mim Eu também quero E é aquela confusão toda Pra dividir o doce Pra todo mundo Ai eu fiz bem Homenagem literalmente a isso Esse desenho É de um anime triste Eu esqueci o nome agora Mas é muito triste É um filme Mas é muito triste E é literalmente isso daqui Que acontece no final Qual o nome mesmo? Eu esqueci o nome É... Eu esqueci o nome da série Que tem esses bichinhos assim Dos lados As pessoas ficam conversando O bicho daqui Desse daqui É desse bicho aqui Ela aqui é desse bicho aqui E vocês estão entendendo Tudo que eu tô falando É... Eu realmente esqueci Mas tem o cat no ar Tem o cat no ar E tem a... Alzheimer Eu esqueci Ah, meu Deus Eu esqueci mesmo E... Incompleto Mas... Incompleto É... Eu não tava normal E... Termina Não tem mais nada desse lado Só um texto Que eu tava tentando escrever Pra uma história Primeiro caderno Já foi Só o primeiro caderno Já pegou 10 minutos de vídeo Mano Segundo caderno Já vi que esses daqui Vai ter que ter parte 2 Tá Ficando roca Ficando roca A Candy e o Draco A Candy Ela foi uma dos personagens do canal Tava começando o meu canal agora Literalmente tava começando E... Eu desenhava muito E como eu gostava de desenhar meus personagens No papel Eu fiz a Candy Ela é um leopardo E foi a primeira leopardo que eu pensava que tinha Mas como no gacho ainda não tinha a cauda de leopardo Nem nada Aí ficou assim O... O Sparrow Que é um dragon Que eu transformei ele de... Eu também enviei ele de dragon É um de um jogo chamado Sparrow E daqui pra frente É só meus ovos de desenho daquela época Esse daqui é o Fox Ele já amarra grande Ah bonitinho Que eu pensei assim Ah só tem o desenho do Fox pequeno Então vou fazer ele grande também Aqui temos a Candy Que linda Eu não saia desenhar ainda contornos assim pelas Não quer dizer Eu fazia... Um... 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 Eu tentando fazer uma arma realista Beautiful Tá aqui Um desenho do Sparrow O comodoria O dragon Ele em forma de dragão No mundo do dragão dele Sim No mundo do dragão dele Tem ele as flutuantes Foi nessa época que eu tentei começar a desenhar cenário nos desenhos Que meu pai falou assim Desenhar cenário vai ficar mais legal Aí eu fui começar a desenhar cenário também Aí eu fiz essa personagem Inspiração Gash Segundo Gash que eu fiz Tá... Sem coisa Pudim Esse pudim aqui É do Galáctico Aí ele... E como eu não tinha nenhuma rede social Então não tinha como eu mandar para o dragão E nem nada Aí esse é o pudim amassado Tadinho Em completo Ah O mundo dividido Mais uma história que eu queria fazer Mas eu não fiz E foi meu texto O mundo dividido O menino vivia de um lado É conhecido como o lado das almas E o outro era meio que um lado mais bonitinho Mais fofinho Era um lugar onde tinha muitas ilhas No mundo reverso do dele Não tinha... É... Como é que pode dizer? Não despoca que é um lugar onde tinha porcos com asas Só isso No mundo dele tinha almas de mortos e outras pessoas Muitas E é isso Esse daqui também é um dos meus amigos até hoje Eu tentando pensar numa assinatura A história dos quatro irmãos É... Eu fazia quadrinho Em um universo Taran taran Meu Deus E o quadrinho termina aqui Quanto de matemática Incompleto Inscrições A Nina Como é que eu falo? A Nina é a inspiração de um jogo Que eu jogava muito Até hoje jogo Brown Stars Eu conheço esse jogo já faz anos Mas eu não jogava muito ele E a minha personagem favorita é a Nita A Nina é a inspiração Da personagem Nita de Brown Stars E foi a primeira vez que eu desenho ela E assim eu comecei a ficar desenhando Pensando como é que seria e tal Eu fazia um desenho bem estranho Mas eu gostava E a Nita ela gostava de uma menina Que esse desenho tá incompleto Como dá pra perceber A Nita tinha cabelo curto Tá bom Na minha opinião ela tinha cabelo curto A Nina no meu canal Aí eu imaginava Literalmente Eu chegando a 100 milhões Descrito Mundo do céu É o nome que eu queria dar pro canal Antigamente O Alfa Tcham 100 milhões de inscritos 100 milhões de inscritos Era o tempo que eu queria chegar Mas é quase impossível Então vamos lá Aí eu ia fazer a segunda história Dos quatro irmãos aqui Aí eu quatro irmãos de novo Aí depois de eu ter passado Quatro folhas Escrevendo os quatro irmãos Eu ia querer transformar esse aqui Também numa coisa de gacha Mas é literalmente aqui A biografia dos quatro irmãos Ele aqui é o Jack Esse é o Josh Esse é o Max E essa é a Julia A Julia tem 7 anos O Max 16 O John 17 O Jack 18 É o aniversário Um atrás do outro Ela é a Mar Nova Mas ela é a Mar Brava Aí eu resumo Episódio 1 Eu adorava escrever Como dá pra se ver Eu escrevi isso daqui Tudo em um dia só Tá bom Eu ia fazer Marrompado em um quê Como dá pra se ver Isso daqui é de um jogo também Eu esqueci o nome de um jogo Mas tem Um Washington Que é um ladrão Aí eu fiz esses dois personagens aqui O Max e a Luz E como dá pra se perceber Eu adorava Escrevendo E aqui Um mini filme que eu ia fazer Como dá pra se ver Título, mini filme Minha boneca Parte única E assim Vem desenhos que não são completos Esse desenho Eu parei de desenhar ele Porque começou a me dar uma agonia grande Ah, eu ia criar um jogo De terror Eu ia criar um jogo de terror E essa era a personagem Eu tava pensando em criar um jogo Eu queria muito criar um jogo Muito, 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 muito Aí essa era a personagem Ela tinha um tentáculo A outra parte Era um braço De um osso De pelúcia Uma perna dela Costurada E ela foi meio que Alvo de cientista E tal Esse daqui Era o O ensino dela Incompleto 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 Escorpião Cavaleiros Zodíacos Cavaleiros Zodíacos Tem um signo de escorpião E que é isso Todo mundo sabe Que ela tem meio que Uma trança Atrás E tem uma cor de escorpião E eu gosto disso Eu tentei fazer o desenho E ficou isso Ah sim Tá aqui o jogo Que eu queria fazer Isso daqui É a ser a capa do jogo New game Continue configurações Sai os extras Quando você terminar Todas as notas Os botões As configurações Dos botões Iam ser assim Aí você poderia escolher Se você queria Assim ou assim Aqui tinha o brilho Volume Aí tinha A cor de revezar O controle Porque o controle Ele não ficava aqui Ele poderia vir pra cá Também Caso você fosse É Esquerda Aí tá aí Essas são as configurações Os personagens Iam ser assim Esse é o Tete O melhor amigo dela Não perguntem Não perguntem Nenhuma irmã Ok Ok Isso daqui O que eu tô recebendo É Ah é de um jogo também Eu acabei de ler É de um jogo Que você tem que construir Umas torres E Eu tava realmente Numa fase muito difícil E eu comecei a escrever Pra poder planejar O ataque Que ia ter Mais assinaturas Ataque aéreo Ataque aéreo Clash of Clans Os bichos que eu tinha E os bichos que eu queria ter Incompleto E mais assinatura Só deu pra mostrar Dois cadernos Porque já vai ter 20 minutos Então Se você gostou de mostrar Meus desenhos Dá like Comenta Compartilha Se inscreve no canal Se você for novo E eu faço parte 2 E mostro mais 2 Dezenhos 2 desenhos não 2 cadernos de desenhos É sério Ui Vou prestar isso aqui pra cá Tem ainda 1 2 3 4 5 Coisas pra fazer Aquela folha ali Ignora A assinatura É Dozinho Tchau